DJ Mano da 17 E a rede de Leon original Da Pique Marabra Melhor ninguém faz, tá ligado? A partir de a porta Ouça, pode, pode Deixa de ser encubada Que eles vão enlouquecer Toca essa piranha Que tem dentro de você Toca essa piranha Que tem dentro de você Deixa de ser encubada Que eles vão enlouquecer Toca essa piranha Que tem dentro de você Toca essa piranha Que tem dentro de você Ela é igual a NMD, ela já tá preparada P.T.T. são válapia safada, ela joga, cê leva pra frente, cê não para Bem novinha se envolver, hoje você vai sentar a noite toda Vai, cê vai tirar aqui minha moça Penta rola, penta com boca Vai, cê vai tirar aqui minha moça Penta rola, penta com boca Vai, cê vai tirar aqui minha moça Penta rola, penta com boca Ela é igual a NMD, ela já tá preparada Penta rola, penta rola, penta com boca Ela joga, cê leva pra frente, cê não para Deixar de um pé encubar, os teus vão enlouquecer Não custa virar, ainda tem dentro de você Não custa virar, ainda não custa virar, ainda não custa virar Não tem dentro, não tem dentro, não tem dentro de você DJ Mano da Linha 7 E a rede de Leon original da Pique Marabras Melhor ninguém faz, tá ligado? Apa, vinde a boca, é louça, é louça Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Toca essa piranha que tem dentro de você Toca essa piranha que tem dentro de você Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Toca essa piranha que tem dentro de você Toca essa piranha que tem dentro de você Ela é igual a DMT, ela já tá preparada Penta tensão, vanda, vinha safada Ela joga, cê leva pra frente, cê não para Vem novinha se envolver Hoje você vai sentar a noite toda Toca essa piranha que tem dentro de você O que é a Cofira, o que é a Cofira E o fim de a Cofira, o fim de a Cofira